A produção de algodão teve uma queda nos Estados Unidos, de acordo com o relatório do Departamento de Agricultura americano. Aqui no Brasil, a Conab divulgou os dados da safra de grãos, 22-23, estimada em 313 milhões de toneladas. Vamos acompanhar as informações com o nosso colunista, o Silmar Miller. A quarta-feira foi dia de atualização das tendências de produção de grãos e algodão nos dois maiores exportadores mundiais, Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura americano, o USA, divulgou uma atualização dos números da safra americana, que está em final de colheita neste momento, sem grandes novidades no caso da soja e do milho, mas apontando para cima aqui a tendência da produção de algodão, que foi bastante prejudicada nesta atual safra, mas também apontando a cada mês que passa uma atualização para cima nos números da produção. E no caso do trigo, também um ajuste para cima nos números da produção mundial, que também é acompanhada pelo Departamento de Agricultura americano. O resultado disso foi um efeito negativo nos preços, particularmente no caso aqui do algodão e do trigo. O trigo deu uma despencada na bolsa de Chicago depois da divulgação desses números do USA. E aqui no Brasil foi a vez da Conab a atualizar seus números aqui com relação à safra brasileira, que está em andamento neste momento em termos de plantio, atualizando positivamente aqui uma tendência de crescimento da produção brasileira, particularmente nos casos da soja e do milho. E também do algodão, embora em menor proporção. No caso da soja aqui, destaque para o aumento da área de cultivo, já se consolidando aqui, uma tendência de 4,2% de aumento. E no caso do milho, aqui uma tendência de redução da área da primeira safra, que já se imaginava, mas com uma recuperação e um grande aumento, pelo menos é o que a Conab está prevendo, para a segunda safra, que é a safra principal, que é plantada a partir de janeiro. Tendência de aumento de área de 5,4%. Existem alguns pontos de interrogação por relação a essa tendência para o milho, por conta do atraso que está acontecendo aqui, o vim acontecendo, no plantio da soja em alguns estados importantes, principalmente nos estados centrais, como Goiás. E um atraso no plantio de soja significa também um atraso no plantio do milho, que vem depois da colheita da soja. E isso pode levar alguns produtores de milho, por exemplo, a recuarem na expectativa inicial ou na tendência e desejo inicial de aumentar a área de milho, porque depois que as chuvas começam a cortar lá na frente, isso pode ser um risco importante em termos de produtividade para quem planta mais tarde. Portanto, ainda existem dúvidas com relação a essa expectativa da Conab para a segunda safra, desse aumento de 5,4%, mas de qualquer forma a gente torce para que a coisa se normalize, chuvas estão voltando, por exemplo, isso pode permitir ainda o produtor dar uma arriscada lá na frente e o Brasil consolidar efetivamente uma nova gigante safra de grãos a ser colhida no ano que vem, que a Conab está prevendo agora em 313 milhões de toneladas. Um novo recorde.